E aí, o que tá tocando aí, pô? Pô, e aí, cara? Pô, tô tocando aquela assim, ó. Ah, essa daí é a que o João Gilberto toca, pô. Como é que era mesmo? Ah, já sei, pô. Essa aqui, ó. Não, não, não é essa, não. É parecido, mas não é essa, não. Pô, então é essa aqui, ó. Oh, essa é boa, hein? Mas também não é, não é? Como é que era, cara? Pô, então só pode ser essa aqui, ó. Não, não, não é, não é, não é essa. Não, peraí, pô. Então é essa aqui, ó. Tá, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, não é essa, cara. Pô, cara, então é? Não, cara, não é essa. Pô, tá viajando? Não, calma, cara, calma. Então só pode ser essa aqui, ó. Pô, tu não sabe nada, cara. Não é essa, não. Claro que não. Não, pera, 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 pera. Só pode ser essa aqui, cara. É a última. Não tem, não tem outra. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Cara, quer saber? Fica com as tuas músicas aí. Mas que música é então, cara? Aproveitar que aquele otário não tá aqui Eu vou lembrar a música eu mesmo, pô. Aí, pô, ó. João Gilberto Ou é Gilberto Gil? Eu vou lembrar a música eu mesmo, pô. Eu vou lembrar a música eu mesmo, pô. Eu vou lembrar a música eu mesmo, pô. Obrigado.